Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a digníssima WEG. Sim, faz tempo que eu não comento. Tempo tipo 7 dias, 10 dias talvez. Vamos lá fazer uma atualização, um pouquinho da continuação da última análise que eu fiz. Esse último, esse ciclo de alta que não é muito exuberante, tanto que mantém-se a tendência de baixa, mas é um ciclo que pode chamar a atenção e que tem ali seu alvo e os seus suportes. Então vamos direto a eles já. Vou trazer para vocês o gráfico, esse gráfico bonitão, que eu espero que vocês consigam enxergar todas as linhas bonitinhas, com essa LTB Mandrake em vermelho, mostrando uma inclinação de baixa dos preços. E agora eu vou tentar levá-los aos principais motivos pelos quais nós estamos em uma tendência de baixa. Eu acho que vocês estão craques, mas sempre bom colocar um pouquinho de básico tutorial de análise gráfica, então nós vínhamos com topos e fundos ascendentes, então tinha um topo, um fundo, de repente rompeu, topo, fundo, topo, certo? E nesse momento aqui o sinal de alerta, um fundo muito próximo do anterior, e nós fizemos o primeiro ABCD de baixa, até um ombro, cabeça a ombro bonitão. Então, bacana. Então a tendência de baixa está instaurada porque nós temos topos e fundos no curtíssimo prazo descendentes. Então, topo, fundo, topo, fundo. Legal. Bom, o nosso IFR já se deu sobrevendido e de lá começou a subir. Então, eu acho que vocês estão vendo aqui o IFR sobrevendido na linha azul, certo? E desde então a gente começa a subir. Legal. Qual que é, quais são os alvos que eu tenho? Pessoal, o grafista é engenheiro de obra pronta, mas também ele tenta colocar essa obra no futuro pra vender pra alguém, né? E qual é essa obra? Essa obra tem que ser dos compradores. Se eu quero buscar alvos de compra, quem comprou, comprou quanto, tá? E eu vou trazer pra vocês as últimas expectativas de compra que nós tivemos, tá? Foi R$4,25 aqui, tá? Se a gente colocar essa daqui, R$4,13, certo? Durante esse período nós tivemos aqui R$4,96 a R$5,22 com um gapzinho, se você contar. Lá em cima nós tivemos a R$4,22. Então, eu acho que vocês já estão experimentando aí que dentro das compras fracas, não desses super, essas super compras aqui, ó, que geravam tendência, tá? Essas duas últimas aqui. Tirando os verdinhos aí, tá? Pegando os outros fractais, tá? As outras demandas curtas, tá? Entre R$4 a R$5 é o que a gente tem que esperar dessa próxima aqui, tá? Quanto já subiu? Vamos olhar. Mínima, máxima, R$3,77. Bom, o que eu vou trazer pra vocês? Então, alvo comprador, pessoal. Deixa eu apagar aqui e projetar pra vocês por Fibo, porque aí fica no gráfico, fica melhor, né? Tá? Alvo comprador, ups. Alvo comprador. Alvo comprador. Tá? Aqui também é um alvo comprador. Aqui mais. Lá em cima que eu falei pra vocês. Certo? E a gente termina com o último. Essa daqui, ó. Tchum. Todas essas demandas, tá? Indiferente do fundamento, não. O ciclo do preço, às vezes, é específico. Muitas vezes é específico, tá, pessoal? Então, olhando no comportamento de quem compra e quem vende, quem compra, como eu falei, R$4,35. Bom, se eles comprarem de novo, tá? Se tiver um desequilíbrio de novo comprador, a partir da mínima atual, Esses R$4,00 a R$5,00 nos levariam a R$35,00, R$36,00. Então, R$35,95 especificamente é a minha resistência. Mas tem ali também R$35,26, sabe? Tem preços próximos, R$36,10. Certo? Então, é ali que eu espero que a euforia acabe. Tá? Porque ainda estamos numa tendência de baixa. Quando que a gente vai inverter? Primeiro, precisamos sinalizar que as compras serão graúdas do tipo essa aqui. Pronto. Estou falando aqui de R$13,00, 43% de alta. A outra foi de... Ups, deixa eu errar aqui a ferramenta. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa daqui foi também, tá? De R$12,78, 37%. Ou seja, de R$12,00 a R$13,00, o ciclo é de alta. E já aconteceu, certo? De outubro para cá, de setembro para cá. Então, primeiro, vamos esperar voltar com R$12,00 de alta, R$13,00 de alta. Isso numa visão de quem opera tendência, tá, pessoal? Lógico, comprar agora antes de subir R$12,00, R$13,00 é mais barato e está ótimo. Só que você está comprando com tanta tendência. Pode ir para R$31,00, pode ir para R$25,00. Pode ir para R$21,00, tá? Então, se ela conseguir recuperar essa estima aí de R$13,00 de alta, R$12,00 de alta, pode ser que no pullback esteja a melhor oportunidade, tá? Para acreditar em mais um ciclo de alta. E aí sim, esse ciclo você vai ter um risco definido, tá? E a alta, muito provavelmente, vai romper a máxima dela histórica aqui. Então, essa é a WEG, pessoal. Muito embrulhada por hora pelos vendedores, pela realização de lucro. E perceba que é a realização de lucro mesmo, né? Porque ela cai, rompe fundo e já volta, tá? Não é uma descida a 90 graus, tipo IRB, tipo Cogna, tipo Cielo, não. Há compras aqui, está havendo compras. A única diferença é que a compra é menor do que a venda. As últimas três vendas, eu coloquei para vocês nos vídeos anteriores, né? Ó, R$9,45. Aqui, R$12,37. E essa atual, R$8,21. Por isso que eu comentei com vocês que se subirmos R$13,00, se subirmos R$14,00, já não há tendência de queda mais, pelo menos na minha opinião. Porque as quedas, três quedas, eu posso até comentar a quarta queda aqui, colocar essa queda também, ó. Nenhuma dessas quedas supriu R$13,00. A maior foi de R$12,37. Então, se a gente subir R$13,00, opa, quer dizer que se vier uma demanda de venda, de realização de lucro, tende, visão gráfica de analista técnico, tende a não romper fundo anterior. E aí está a oportunidade de se comprar na tendência, ou de se apostar na inversão de tendência. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Amantes da WEG, ciclos de baixa da WEG, ainda não vou comentar nesse vídeo, porque ele não está acontecendo. A gente está devagarzinho subindo. E essa subida, na minha opinião, tem destino, pessoal, aqui nos R$35,99. Até colocaria um alarme ali. Se eu fosse vendedor de WEG, ou tentar ali ganhar dinheiro com opções, seria esse o meu norte. R$31,52, R$31,10 é o suporte atual. R$35,99 é a resistência. Pessoal, continuamos na tendência de queda de livro. Eu acho que a gente vai, de novo, vir aqui para os R$36,00. Vai lateralizar aqui, o que a gente vai fazer? Descer de novo. Mais R$9,12. Ou melhor, R$8,12. Porque esse último aqui teve uma quedinha menor. Isso aí, cerca de 20%. Fazendo esse movimento aqui. Por isso que, óbvio, comprar agora é mais barato. Maior o risco, maior o retorno. Show. Mas está comprando contra a tendência. Porque você pode comprar daqui a dois meses, daqui a três meses. Os ciclos de baixa, eu comento com vocês, tem um número específico da WEG. Quando ela cai, ela tende a cair aqui de 39 dias. Nessa queda aqui, nós tivemos a 38. Ou seja, vai ter mais 30. Quando começar os 30 a 40 dias de queda, se você operou contra a tendência, pode ser. Você tenha comprado aqui em 33, 34. Mas daqui a X, 40 dias, 38 dias, ela esteja a 28, 27. Depende da sua estratégia. O meu objetivo aqui com o canal, pessoal, é sempre atualizar os ativos mais populares. No caso, a WEG, também no ciclo de preços. Para você que quer tentar tirar vantagem do quando comprar. Não do que comprar. A WEG não tem dúvida que ela é uma baita empresa. Mas o quando comprar, descola dos fundamentos, vai para o ciclo de preços. E por enquanto, o ciclo de preços é dominado pelos ursos. Realização de lucro e vendas está maior do que as compras. As novas compras, dinheiro novo. Certo, pessoal? É isso que eu queria comentar com vocês. Um grandíssimo abraço. Um bom domingão. Finalzinho domingão. Devo postar no domingo à noite para vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.